Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Se embora para a história de hoje. Quer mandar sua história também por e-mail que está passando aí na sua telinha? Dani responde arroba hotmail.co.uk Bom, se embora lá para a nossa história de hoje. Dani, meu nome é Alice. Ao assistir o vídeo Pesadelo com o Argentino, resolvi contar uma história que tive também com o Hermano. Vocês lembram desse vídeo Pesadelo com o Argentino, né? Saiu, acho que tem umas duas semanas no canal. Se não viram, vou tentar deixar aqui nos comentários ou procurem aí pelo título. Bom, eu não quero generalizar, mas segundo Reza a Lenda, para os argentinos a coisa mais importante num relacionamento é o sexo. Gente, eu acho que eu não vou falar do homem argentino, assim, como é, como não é. Eu acho que tem tão poucas meninas que se relacionam com argentinos, assim, que chegaram até mim, que eu não, juro para vocês, não faço ideia, não tenho muita noção. Mas vamos lá. Eu conheci o Hermano no local de trabalho dele, que era atendimento ao público. Tive uma primeira impressão muito ruim, mas da segunda vez, quando finalmente consegui ser atendida, ele foi muito simpático. Principalmente quando ele percebeu que eu era brasileira. Conversamos, rimos, e para minha surpresa, me interessei nele. Comecei na loja dele sempre para comprar algo, mas sempre com segunda intenções. E ele se mostrou também interessado. Ele disse que tinha dois filhos e estava separado há dois anos. Nosso primeiro encontro foi no barzinho espanhol. Pedimos uma cerveja e os tira gosto. O papo foi bom e a química melhor ainda. Eu estava numa época difícil da minha vida, muito carente. Pois bem, na hora de pagar a conta, deu 18 euros. E ele disse que os filhos dele eram prioridade na vida dele, então que a gente tinha que dividir a conta. Dani, 18 euros? Sério, eu ia tirar a comida da boca dos filhos dele? Mas isso aí já era uma primeira red flag. Na primeira vez que fui na casa dele, fiquei horrorizada. Uma casa suja, tinha um quarto com beliche onde os filhos dormiam quando iam lá. E ele dormia no sofá da sala, que por sinal, estava coberto com pano azul royal cheio de poeira. Tinha farelo de pão, sei lá que diabo era aquilo. E eu, com short preto social, meia fina preta, sapato de salto, blusa frina, branca, lindíssima, um casaco preto longo. Isso além da lingerie nova, né, que eu tinha colocado. Toda trabalhada no creme corporal, perfume importado, juba tratada, cheirosa. Isso tudo pra transar com um cabra no sofá forrado, com um pano velho, todo desgrenhado e cheio de farofa. Só Jesus na causa. Bom, mas pelo menos ele foi bom no babado. Com o tempo ele se mudou pra um apartamento melhorzinho, menos sujo e mais próximo à minha casa, então eu fui lá algumas vezes. Ele cozinhava pra nós e sempre tinha um ótimo vinho pra acompanhar. Às vezes eu dormia lá e ele saia cedo no dia seguinte pra trabalhar e eu ficava até umas 10 da manhã. Eu dormia quando eu não ia trabalhar no dia seguinte. Eu nunca vi nenhum sinal da suposta ex nesse apartamento, nem no anterior. A não ser a beliche, né, e o casaco dos filhos. Mas eu sempre achei estranho o fato de quase nunca sairmos pra jantar fora, ir no cinema, num domingo num restaurante à beira do lago, tomar uma cerveja, comer um peixe. Ele trabalhava de segunda a sábado e dizia que passava o domingo com os filhos. E aí sim, ele ia pro lago fazer churrasco. Detalhe, a ex também ia. O que eu me lembro, e fomos somente no aniversário meu jantar fora, mesmo assim porque eu assisti muito e ele fez questão de dizer que tinha que ficar todos os dias à noite com os filhos, pois a ex trabalhava em teatro e nesse horário que ela ia trabalhar. Então por isso que ele tinha tirado uma exceção naquele dia. Então comecei a desconfiar que ela não era ex, principalmente quando eu vi em três anos seguidos, nas férias de verão, fotos no face dela que entregavam que eles iam juntos tirar férias na Itália. E ele me regulando 18 euros na conta, do primeiro encontro, ela tá falando. O pior, ele dizia que ele tirava férias somente com os filhos, então ele mentiu pra mim na cara dura. Se eles fossem um casal europeu, eu até acreditaria que eles conviviam em harmonia por causa dos filhos, mas eram dois sul-americanos. Ao contrário, ele dizia aquelas coisas que todo cabra safado diz, que a mulher era maluca, depressiva, desequilibrada, e que já tinha tentado se matar, que tomava remédios pesados e por aí vai. O tempo foi passando, o beliche, as roupas e os sapatos dos filhos sumiram do apartamento dele. Ele diz que os filhos tinham crescido, tinham se mudado para um apartamento maior, que cada um tinha o seu quarto e não queria mais vir passar o final de semana com ele, por causa do desconforto. Ele dizia, então, que ele ia para a casa dos filhos passar o domingo com os meninos. Nas primeiras férias de verão, eu consegui espremer dele que a ex tinha ido também, sem mencionar a foto, claro. Perguntei, então, por que ele tinha mentido? Ele disse que teve medo que eu não entendesse. No segundo ano, eu vi também fotos da ex dele, mas não falei nada porque eu não podia dizer que tinha visto o Facebook dela. Na terceira vez, no terceiro ano, fiz um snapshot da foto da ex nas férias da Itália e o confrontei. Ele, por sua vez, ficou nervoso e perguntou se eu tinha grampeado o celular dele, mas uma resposta para a minha pergunta ele nunca deu. Ele só sabia dizer que fazia tudo pelos filhos. Depois disso, estranhamente, fui bloqueada no Face da ex e da filha dele. Enfim, foram alguns anos essa situação. Houve longos períodos que eu bloqueava ele e ficávamos sem nos falar. Então, eu desbloqueava e a gente voltava a nos falar. Eu mudei de cidade, 700 quilômetros de distância. Fizemos uma viagem curta em outubro do ano passado e eu fiquei decepcionada. Os passeios, jantares, o hotel foram bons. Ele pagou tudo porque eu disse que só iria nessa condição. Mas o babado não foi lá essas coisas. Acabamos brigando porque ele fez questão de vomitar os problemas da ex em mim. Ele disse que ele acha natural falar dela porque ela faz parte da vida dele. E eu disse que os problemas dela não me interessavam. Até porque eu não era terapeuta dela. E que se ele tinha direito de falar, eu não tinha obrigação de ouvir. Hoje os filhos já são adultos e, teoricamente, ele seria livre. A filha tem namorada, mas não. Os empecilhos continuam e eu já estou saturada disso. Uma vez eu perguntei para ele por que ele nunca disse para os filhos que ele tinha conhecido alguém. E ele disse que os filhos não estavam preparados para saber disso. Gente, os filhos dele estão cagando para ele. Ele se banca de vítima. Outra vez ele ficou irritado quando eu questionei a programação dominical com a Sagrada Família. E ele disse, o que você quer dizer? Se sentar na mesa e almoçar com a família, eu disse, por que não? Já que você se diz livre, eu também sou livre. Eu sei que agora não faz diferença, mas nunca me convenci 100% que ele realmente não era casado. Afinal, eu sempre fui na casa dele e dormia quase todas as noites lá. Só que quando eu chegava, a primeira coisa que ele fazia era desligar o celular. Ele dizia para não atender o chefe que perseguia ele. Nessa altura, eu já perdi as contas de quantas red flags ele tinha. Ele se mudou e da última vez que nos falamos por telefone, ele me contou que está trabalhando em outro lugar. Então, eu não sei mais nada dele. Ele não tem meu endereço. Nunca trouxe ele na minha casa. Eu não tive mais vontade de vê-lo nem de falar com ele. A conversa dele me irrita. Percebi que ele só fala besteira. Desde então, não nos falamos mais e ele está bloqueado. Meninas, vocês acham que esse cara era ou não casado? Cara, pelo que você falou aqui, eu não acho que ele era casado. Olha, talvez eu tenha um pouco de uma visão diferente do que você teve nesse relacionamento. Aí, bom, mas vamos falar a primeira questão de... Gente, para. Eu entrar num apartamento sujo, para mim já seria a primeira, assim... O primeiro motivo para esse relacionamento nem ir para frente. Eu penso assim, cara, a sua casa pode não estar, assim, limpíssima todos os dias, tá? Mas, você entrar numa casa suja, você tem que pensar assim, a pessoa vive ali. Então, para mim, a casa diz muito sobre a pessoa, sabe? Eu entrar numa casa toda suja, com farelo de pão, igual você falou, no sofá, é... Sei lá, o cara não... Vocês estão entendendo? O cara não teve o cuidado de se preocupar de preparar a casa para te receber. Igual você falou, você foi lá toda fina, toda bonita, tal. Então, eu acho, para mim, a casa da pessoa tem muito a ver com o estilo de vida dela, né? Gente, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiz faxina, né? Eu fui numas casas surreal de suja. Teve uma casa que eu nem entrei. Juro para vocês. Eu limpava para uma outra mulher e, nesse dia, estava eu e uma outra menina. Gente, quando eu entrei naquela casa, eu olhei para a cara da menina, a menina era adequada. Acho que era adequada. A menina olhou para a minha cara, aí ela ligou na hora para a mulher e falou assim, ó... Não tem condições de limpar essa casa. Aí ela mandou foto e a mulher falou, não, vem embora. Porque aquilo ali, que ele tinha que ter uma empresa daqueles programas que tiram toneladas de lixo dentro da casa. Eu sei que tem muita gente que é acumulador, mas tem gente que é porca mesmo, né? Então, assim, eu acho que a sua casa diz muito sobre você. Se eu tenho um encontro, o cara me chama para ir na casa dele, ele não tem um cuidado de limpar a casa. Não estou falando que a casa tem que estar brilhando, porque, às vezes, a pessoa, sei lá, trabalha. Mas, gente, para, né? Botar um lençol todo empoeirado em cima do sofá, cheio de farelo de pão, cheio de coisa de farelo pela casa. Ai, não. Para mim, já não daria daí. Eu fico imaginando se ele não é assiado com a casa dele, ele não deve ser assiado nem com o corpo, né? Aí, bom, você falou que ele era separado, tinha dois filhos. Essa questão aí, né, dos meninos irem para a casa dele, ok. Óbvio, ele é pai, os meninos têm que estar com ele também, né? A mãe e o pai ali, hoje em dia, cada vez mais a gente vê até guarda compartilhada, né? Metade da semana com um, metade da semana com outro. Então, eu acho que os dois têm que ter responsabilidade, sim, tá? Não é só um que tem que ter responsabilidade, é os dois. Por que que a mãe sempre tem que deixar de fazer as coisas? A mãe não pode, sei lá, malhar à noite porque, né, tem que ficar com o filho. Assim, eu acho que os dois têm que ter responsabilidade. Então, o certo é ficar metade da semana com um, metade da semana com outro. E os dois dividem aí a responsabilidade porque é pai e mãe, tá? Aí você falou o seguinte. Pelo que eu entendi aqui, vocês ficaram uns dois, três anos nessa... Eu não sei se vocês namoraram, mas vocês ficavam, né? Pelo menos uns dois, três anos aqui, porque você falou o primeiro verão, o segundo verão, o terceiro verão. Eu não entendi por que que ele nunca te apresentou para os filhos, já que você era uma namorada dele. Aí, realmente, eu acho que ele poderia, sim, né, ter te apresentado às crianças, já que vocês estavam numa relação. Agora, em questão da ex, gente, tem muita mulher hoje em dia que se dá bem com a ex. Eu me dou super bem com o meu ex-marido. Eu não sei se eu tiraria umas férias com ele, né? Mas, talvez, se os meus filhos fossem pequenos, igual o dele aí era, talvez foi uma maneira que eles arrumaram até das crianças estarem com o pai e a mãe nas férias. Então, vai muito como que era o relacionamento dos dois. De repente, é um casal que se dá super bem, pode ter ido de férias. Ela ficou num quarto, ele ficou num outro. Eu não sei isso. É difícil falar, né? Mas, pode acontecer, gente. Eu me dou super bem com o meu ex-marido. Por exemplo, a gente está indo para o Brasil, eu e o Marcos. A gente vai para Minas. Minas e o meu ex-marido, o Bruninho, eles vão com a gente. Entendeu? Então, sei lá, para mim, assim, para mim, é uma coisa normal. Mas, claro, quem estava com ele é você. Quem via as coisas era você. Então, você deve saber melhor do que eu, né? A gente vê aí, eu acompanho na rede social, eu e o Roberto Justos. Ele tem, eu acho que umas três, quatro ex-mulheres. E já vi ele viajando, ele com a ex-mulher, com... Então, assim, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para o bem dos nossos filhos é ter uma relação saudável. Eu não estou falando, tá, gente? Que é todo mundo que vai conseguir ter esse tipo de relação. Eu sei que tem casamentos que acabam, que deixam uma água muito grande, né? Tem casamentos que acabam por causa de violência. Então, assim, não é todo mundo que, óbvio, que vai conseguir ter uma relação dessa. Vai depender muito do que aconteceu na relação de vocês, como vocês lidam com isso. Mas, eu não acho que seja impossível acontecer. Até porque, igual eu falei para vocês, para mim, é normal. Eu sou muito amiga do pai dos meus filhos. Então, eu não vejo isso como uma coisa normal. Pode ser que uma mulher aí que nem olhe para a cara do ex, mas, talvez, com razão, né? Às vezes, ela foi... Passou por vários problemas aí, né? De violência doméstica, né? Vários outros tipos de abuso psicológico e tal. Claro que é difícil essa mulher, de repente, olhar para esse cara e pensar Ah, vamos falar que está tudo bem. Um cara que, de repente, fez essa mulher sofrer por anos e anos e anos. Mas, não é impossível ter um bom relacionamento com o ex. Viver em paz. Talvez, para muita gente aqui, vai ser Ah, mas Deus me livre, ex e ex, eu não quero nem ver. Mas, quando você tem filho, cara, um ex, ele vai estar na sua vida. Se ele é um pai presente, né? Se ele é um pai presente, ele vai estar na sua vida, porque ele vai ter contato com os filhos também. Então, mas, pelo que você falou aqui, eu não acho que o cara era casado. Pô, você ia para a casa do cara. Você estava sempre lá. Você não via vestígios de nada, né? Casado, casada. Ele não era. Agora, se ele tinha algo com a mulher, complicado, né? Não dá para falar aqui. Mas, sei lá. Pelo que eu li aqui, eu acredito, talvez, que não. Acredito que ele tinha só um bom relacionamento com ela, né? Bom, enquanto os meninos eram casados, né? Eram crianças. Agora, eu já não sei se falou que eles já estão adultos, mas você também não tem mais contato com esse cara. Ah, mas, sinceramente, amiga, se era do jeito que era aí que você falou também, né? Respondendo a pergunta dela. Não sei. Deixa a opinião de vocês. Vocês acham que esse cara poderia ser casado? Ele só tinha uma boa relação aí com a ex? A dúvida é o porquê que ele nunca introduziu ela aos filhos. Também não sei, gente. Tem muito, por exemplo, tem muita mulher, né? No caso dela seria um homem. Mas tem muita mulher que, às vezes, também é mãe e não quer introduzir os filhos num relacionamento até ter certeza que vai dar certo. E pelo que você conta ali, eu não sei se vocês tiveram uma relação, assim, firme ou se vocês se viam de vez em quando. Então, se era uma coisa que era só de vez em quando rolava, né? Que não era nada, assim, sério pra nenhum dos dois, que foi isso que eu senti, eu acho que também não tem porquê ele ficar introduzindo os filhos dele. Eu acho que é filho dele. É filho dele com outra mulher. Não tem que estar ali, sabe? Eu sou contra isso. Até você ter certeza que aquela pessoa que você quer ficar, que aquela pessoa, né? Aí sim, você apresenta seus filhos e tal. Mas eu acho que talvez ele esteja até certo. Não tem porquê ficar, sabe, colocando os filhos no meio de um relacionamento que você não sabe nem se vai pra frente. E, não sei, eu posso ter errada, né? Mas pelo que você contou ali, eu não senti que era um relacionamento, assim, sério. Nenhuma das duas partes. Nem da sua parte. Não acho que você queria algo sério, algo pra casamento com ele. como não acho que ele queria também isso com você. Pode ter sido por isso também que ele não introduziu você ali aos filhos dele. É o que eu achei. Se é verdade, não sei, né? Se é o que era, não sei. Mas foi o que eu achei, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.